E aproveitando, já quero aproveitar para falar da Primor, falei que tem presente da Primor. Primor Lavanderia está sempre aqui junto com a gente no nosso programa Mulher. E a Primor, você já sabe, você que precisa cuidar das suas roupas com carinho, aquelas roupas delicadas, que precisam de uma atenção especial, a Primor é especialista. Lavanderia Primor, são 54 anos no mercado, ali na rua Coronel Galdino. E o que é melhor, gente, todo o trabalho é feito manualmente. Então, a lavagem, as peças especiais, é tudo feito à mãos. Isso garante uma melhor lavagem e um cuidado carinho especial com as suas peças. E o diferencial, que é o serviço de Leve Trás. Você liga lá e o pessoal retira as suas peças para lavar aí na sua casa e te devolve limpinha, lavada, passada. Você não tem que se preocupar com nada, é muita vantagem, né? Vamos acompanhar o VT lá da Primor. Limpeza e cuidado trazem conforto e durabilidade. Na Lavanderia e Titularia Primor você encontra limpeza de casacos de couro, limpeza de casacos de inverno, Tintimento de roupas em geral. Limpeza de tapetes e muito mais. Há 55 anos trazendo conforto e durabilidade. Lavanderia e Titularia Primor. Tradição e qualidade. É isso aí. E como eu gosto sempre de frisar, gente, final do ano está chegando, você tem que limpar aí a sua casa, tem aquele tapete, cortina, quer tirar tudo, fazer aquela faxina geral para receber pessoal aí na sua casa com tudo limpinho, aproveita, manda lá para a Primor que eles cuidam com carinho. Lava toalha de mesa, lava cortinas, tapetes, peças em couro, enfim. Eles são especialistas quando o assunto é cuidar das suas roupas, das suas peças de cama, mesa e banho. Então, já sabe, né? Pega aí o telefone, liga lá para a Primor que eles retiram aí na sua casa. Tem mais essa comodidade.